Oi senhoritas, o vídeo de hoje vai ser o Maquia e Fala, eu nunca fiz isso, espero que dê certo, não sei se eu tenho muita coordenação motora, mas enfim, estou aqui de calambita, porque a gente precisa bater um papo, então já se inscreve aí no canal, clica muito no gostei, vai lá no Instagram, me acompanha mais de pertinho, então se tu quiser saber tudinho que eu tenho pra te contar, sim, bora comigo. Então vamos lá, meu povo, eu tô com a pele limpa aqui, gente, eu não vou focar muito na maquiagem, vou fazer um trim bem levezinho e a gente vai conversar, tá bom? Então eu vou começar hidratando aqui a minha pele, então, talvez esse vídeo nem dê tanta visualização, mas enfim. Então já tô aplicando a base aqui, estou indo embora de Cáceres, é isso mesmo, já vou direto ao ponto, algumas clientes já sabem, acho que grande maioria sabe, mas eu não tinha postado nada ainda sobre o assunto na internet, então eu resolvi gravar aqui um Maquia e Fala pra gente conversar um pouquinho sobre isso, e não é só assim, ah, a Elaine vai mudar, o que eu quero deixar registrado é que uma maquiadora vai largar, entre aspas, é que uma maquiadora vai sair da sua zona de conforto com as suas clientes há oito anos pra começar do zero. Se tu tá aí na mesma situação, se embora, tamo junto, amiga, começa do zero, sim, estamos indo embora agora em julho, já. Por que que eu não contei antes? Já espalhei com a mão aqui mesmo pra deixar bem suave, então, gente, por que que eu não contei antes? Porque assim, depende de vários fatores, né? Então, assim, antes de a gente ter certeza absoluta, eu não queria contar, porque é chato você criar expectativas sobre uma coisa e é muito sério, né? Como que eu ia falar pras minhas clientes? Ah, eu vou embora sem ter certeza, então, eu precisava, de fato, estar com toda a certeza do mundo e agora nós estamos. Tô gravando esse vídeo dia 11 de junho agora, já pra anunciar aí, quem ainda não sabe, eu mandei um whats pras minhas clientes E esse whats eu mandei ontem, então, assim, vocês imaginam como que tá o meu celular de mensagem, assim, nossa, cada mensagem linda Eu não sei nem dizer, tem muita gente, muita gente revelou que queria que eu maquiasse no dia do casamento Muita gente ficou triste, mas ao mesmo tempo feliz, hein? Vamos lá! Então, Elaine, por que que tu vai embora, mulher? Vou fazer um contorno aqui Então, gente, vou explicar primeiro, do início, pra vocês entenderem Atualmente, eu moro em Cáceres, Mato Grosso, mas eu sou de Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul Daí, a gente já tinha esse desejo, meu esposo, de a gente voltar pra perto da família, né? Nossa família é de lá, toda de lá, tanto a minha quanto a dele E a gente tá aqui há oito anos Gente, sério, eu tenho um cliente que tá comigo há oito anos Ah, eu não posso pensar muito que me dá um circuitinho Mas, enfim, bora lá, faz parte da vida Início desse ano, eu até gravei um vídeo, não No início de um vídeo que eu gravei, eu falei sobre isso Que eu fiquei um mês, assim, bem sumida aqui do YouTube E eu fiquei fevereiro inteiro lá na cidade dos meus pais, na casa dos meus pais Cuidando, ajudando a cuidar do meu pai Porque meu pai teve um problema de saúde Ou seja, saí daqui desesperada, dá 1.200 quilômetros 15 horas de carro, desesperada Pra ficar perto da família Porque estando longe é tudo mais complicado Então, diante disso Eu e meu esposo, a gente já tinha um desejo muito forte De voltar pra perto da família Meus pais já estão com 60 anos Enfim, aí tem os pais dele Sobrinho, minha filhada Enfim, tudo Daí, nós Nós somos católicos, pra quem não sabe E a gente decidiu colocar Na verdade, nós já estávamos em oração Então, a gente colocou esse desejo Em oração, nós ficamos em oração 4 meses E Deus foi confirmando, sabe? Foi dando a benção Que tudo indicava que era pra gente ir mesmo Que ele abençoava Então, aí nós contamos pra família Eles super adoraram a ideia Estão super ansiosos pela nossa ida Mas assim, é uma decisão bem complicada Porque 8 anos no lugar Você acaba criando muita raiz Tem o nosso ministério da igreja Tem o grupo de oração Tem as nossas funções Tem os amigos Tem uma filhada linda que eu ganhei aqui Então, você acaba criando muita raiz Não, e sem falar nas clientes também Que, gente, assim O meu ponto de vista Pra você conseguir cliente Atrair, digamos assim É fácil Agora, pra você manter Gente, aí já é outros 500 Porque se você não presta um bom serviço No caso das maquiadoras E eu sou designer de sobrancelha Esteticista também Eu faço limpejo de pele Enfim, alguns procedimentos A cliente não vai voltar Então, atrair Ao meu ponto de vista Tu faz uma promoção Tu consegue atrair Agora, tu mantém Já é outros 500 E eu tô com um cliente Que está comigo Desde quando cheguei a 8 anos Você tem ideia do que é uma maquiadora Que tá com cliente de 8 anos E vai ter que mudar E começar do zero Ou seja, né Estou bem ferrada Gente, eu falo assim Mas eu tô muito feliz Eu e meu esposo Tão muito feliz Com a nossa decisão É claro, com o coração Bem apertado Porque não é uma decisão fácil Como eu disse pra vocês Mas, assim O que me conforta O que me traz bastante consolo É que Foi uma decisão tomada Em oração Com a benção de Deus, né Daí eu até recebi Mensagens de pessoas Como eu mandei Avisei ontem Oficialmente, né Eu recebi até mensagens De pessoas falando assim Ai, Nani Por que você não veio embora Pra tal lugar? Por que você não vai pra tal lugar? Ah, é aqui As maquiadoras ganham muito bem Você vai rachado De ganhar dinheiro Gente O intuito Não é dinheiro Tô nem aí pra dinheiro O intuito é família Fica perto das pessoas Que a gente ama Sabe? Tem ideia do que é isso? Então tem muita gente Que acha um absurdo, né A gente largar Meu marido tem uma empresa Também, né Trabalha por conta Assim como eu Largar tudo Pra começar do zero E começar do zero Literalmente Porque a gente tá vendendo tudo Inclusive se você quiser Comprar alguma coisa Essa é a minha vida Então é uma makezinha Bem básica Só pra gente conversar E dar a notícia Então é isso, gente É só pra contar pra vocês Que nós estamos sim Indo embora de Cáceres Tem algumas especulações aí Como eu não vim Dar nenhuma notícia Assim, digamos Oficial aqui Nas redes sociais Então eu resolvi gravar Esse vídeo Nós estamos indo Pra Dourados No Mato Grosso do Sul Vamos de Cáceres Pra Dourados No Mato Grosso do Sul Então eu espero muito Que dê certo A princípio A gente vai ficar um tempinho Na casa dos nossos pais Em Fátima do Sul Até a gente se organizar Comprar tudo de novo Porque nós estamos Zeradas, né Mas enfim Acho que quando a gente Coloca Deus na frente As outras coisas Tudo se reorganizam Nas nossas vidas E a gente vai estar Partindo da família Que é o que a gente Mais ama, né Graças a Deus Nossos familiares Estão bem Meu pai tá bem Recuperado Tem cirurgia Pra fazer Mérida pela frente Mas tudo sobre controle Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Então assim Eu pretendo Gravar alguns vídeos Extras Tipo um vlog Enfim Até porque Eu não vou ter muito Conteúdo de maquiagem Pra DZ Pra vocês Porque a gente vai estar Assim nesse look a look Mas eu vou fazer o possível Eu não tenho data exata ainda Mas nós pretendemos ir Até início de julho Lá pro dia 10 Talvez Mas aí eu pretendo Gravar vídeo Tipo Mostrando um pouquinho Da cidade Pra quem não conhece Um pouquinho Da viagem Não sei se vai dar certo Mas eu pretendo Fazer dessa forma Então se você Quer ver A vida A saga Dessa maquiadora Que vai começar Do zero Sair de um lugar Bem estabilizado Com suas clientes Há oito anos Pra começar do zero Simbora comigo Que eu pretendo Compartilhar um pouquinho Dessa jornada Com vocês Tá bom Então é isso Meus amores Eu espero muito Que vocês Compreendam Quem é minha cliente Mora aqui Espero que vocês Tenham gostado Se sintam feliz Como eu e o Leandro Estamos Estamos com o coração Apertado Mas muito felizes Então é isso Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau